Música Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, não é mesmo? Aleluia, louvado seja o nosso Deus tremendo Esse Deus que reina no céu, marcou um encontro comigo e com você nessa noite É o Deus que hoje vem também nos visitar aqui, tocar os nossos corações Já tem feito isso por meio da música, das orações, de tantas expressões nesse culto Mas também fará por meio da sua palavra nesse momento e nessa noite Eu ainda gostaria de antes de trazer aqui a palavra, de estudarmos a palavra de Deus Pedir também, fazer um aviso e um pedido a toda a igreja aqui Nós pastores recebemos um pedido urgente de uma igreja irmã nossa ali em Teresópolis E tem um irmão daquela igreja internado aqui no hospital evangélico E ele foi internado com leucemia e está precisando urgente de doação de sangue do tipo O negativo Soube que o O negativo é o mais raro, o mais difícil, não é isso? Então nós precisamos de uma santa mobilização dessa igreja Para que a gente possa compor ali o banco de sangue da MEPAR E então poder abençoar a vida do nosso irmão O povo de Deus é assim, nós somos família Tem um pedaço da nossa família precisando da nossa ajuda Se você puder fazer a sua doação O MEPAR ali no alto da 15 vai receber então a sua doação de sangue E eu queria que você anotasse o nome da pessoa, tá bom? Se você pode, se é doador, se você pode fazer essa gentileza Anota esse nome para que você possa nos ajudar nessa doação O nome do paciente é Celso Luiz Pereira Guimarães Vamos lá, vamos anotar de novo? Celso Luiz Pereira Guimarães, tá bom? Queria contar aí com a sua ajuda, com o amor do Senhor Que bate aí forte no seu coração Para que a gente pudesse, como povo de Deus Abençoar esse irmão em Cristo nesse tempo, tá bem? Nós vamos estudar a palavra de Deus Esse Deus tremendo, que fala conosco de tantas maneiras diferentes Falará também por meio da sua palavra hoje Nós vamos ler um trecho longo da palavra de Deus Eu vou ler só os primeiros versículos E depois a gente vai ler durante esse tempo de estudo aqui Você pode abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 16 Atos capítulo 16, versículo 6 em diante Nós estamos numa campanha, campanha de 40 dias E nós estamos falando sobre missão A missão que Deus tem para mim e para você Como igreja do Senhor na terra E já estamos entrando hoje na quarta semana Da nossa campanha Primeira semana, vimos ali no nosso livro Que Deus, o Deus que age na história Convoca a mim e a você para uma missão Depois vimos na segunda semana Alvos, quais são os nossos alvos nessa missão? Nesta última semana, lendo o livro Os nossos devocionais nos ajudaram a compreender Que eu e você precisamos fazer ajustes na vida Afim de que o Senhor possa reinar de fato De direito e o Espírito Santo Ter todo o lugar para que nós então Façamos essa missão Permitindo que o Senhor nos molde Segundo a sua vontade Que nós tenhamos o caráter de Cristo E assim somos capacitados para essa missão E hoje nós iniciamos no nosso livro Uma semana que vai falar De quais são as fronteiras da nossa missão E a pergunta é Onde eu devo ir? Onde eu devo ir? Provavelmente você deve conhecer Um texto da Palavra de Deus Em Atos também Que vai dizer Vão em Jerusalém, Judéia, Samaria Até os confins da terra E essa é a pergunta para nós hoje Onde eu devo ir para realizar a missão? E nós vamos estudar uma história Um trecho da vida do apóstolo Paulo Nesse momento, nessa viagem Ele fez descobertas Sobre onde devemos ir Para fazer a missão de Cristo A missão que Deus nos dá E eu creio que essas lições Que Paulo descobriu naquela viagem São ainda válidas para mim e para você Então nós vamos ler esse trecho da Palavra de Deus Vamos orar e vamos meditar juntos na Palavra Atos 16 Versículo 6 em diante Eu vou ler dos 6 até o 10 Diz assim a Palavra de Deus Paulo e seus companheiros viajaram Pela região da Frígia e da Galácia Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo De pregar a Palavra na província da Ásia E quando chegaram à fronteira da Mísia Tentaram entrar na Bitínia Mas o Espírito de Jesus os impediu Então contornaram a Mísia e desceram a Troade E durante a noite Paulo teve uma visão Na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava Passe a Macedônia e ajude-nos Depois que Paulo teve essa visão Preparamos-nos imediatamente Para partir à Macedônia concluindo que Deus nos tinha chamado Para pregar o Evangelho ali Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos Põe a mão no teu coração A gente faz isso de vez em quando Por razões diferentes Esse é um símbolo teu agora Nós vamos falar com Deus e dizer Senhor, tu tens a liberdade De tocar o meu coração A minha alma, a minha mente E falar o meu coração Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra Obrigado porque ela é poderosa Para falar conosco Para penetrar no mais profundo do nosso ser E fazer mudanças Para que sejamos conforme a tua vontade A tua imagem e semelhança Sejamos instrumentos afinados Para a missão que o Senhor tem Para cada um de nós nessa terra Por isso Senhor Com a mão nos nossos corações Queremos dizer Tu és bem-vindo Tua palavra é bem-vinda Toca-nos e realiza a tua obra hoje em nós Em nome de Jesus Amém Amém Primeira grande descoberta Que Paulo e os seus companheiros de viagem Fazem Sobre onde nós devemos pregar o Evangelho Onde é a nossa missão Está aqui nesses versículos que lemos É muito interessante a gente perceber Versículo 6 e 7 Que vai dizer No versículo 7 por exemplo Quando chegaram à fronteira da Mísia Tentaram entrar na Bitínia Mas o Espírito de Jesus Os impediu E aí o versículo 9 vai dizer Que durante a noite Paulo teve uma visão Na qual um homem da Macedônia Estava em pé e lhe suplicava Passe a Macedônia E ajude-nos Concluindo que Deus então Nos tinha chamado Fomos até a Macedônia E ali pregamos o Evangelho Queridos Você já fez uma viagem Contando com o GPS E deu errado? Já né? Provavelmente Não é assim? Aqui dentro da cidade A gente faz isso de vez em quando E eu me lembro Daquele tempo antigo Eu era criança Quando nem GPS tinha E aí Para sair em viagem Os nossos pais Compravam aquele guia Na banca Lembra disso? O guia E aí Abre aquele mapa na mesa E começa a fazer anotação E anotar no guia Onde a gente vai parar Onde é que tem Posto de serviço Onde é que a gente Não era assim? E a gente ia ali Com tudo anotadinho Mas se desse alguma zebra Que confusão era? E hoje a gente tem GPS Mas de vez em quando O GPS prega peça na gente Eu não sei se você já Viveu isso Mas eu coloquei já Endereço Num lugar Precisava ir pregar Num lugar Aqui na cidade E Começa a seguir o GPS De repente Ele diz que eu cheguei Eu olho e digo Mas aqui não tem nada Cadê o lugar? Muitas vezes Nós fazemos planos Planos na viagem da vida Planos Na realização da nossa missão Mas a primeira descoberta De Paulo É que O lugar onde nós Devemos pregar o evangelho É onde o Espírito Nos envia O primeiro lugar Onde eu devo Realizar a missão É o lugar onde o Espírito Santo de Deus Me conduz É muito importante A gente pensar nisso Porque nós Temos tantos E tantos planos Mas a palavra De Deus Vai dizer Em provérbios Que o coração Do homem Pode fazer planos Mas a resposta Certa dos lábios Vem do Senhor E é curioso A gente pensar Que o apóstolo Paulo tinha planos Para pregar O evangelho Em determinada Região da Ásia Mas o próprio Espírito Santo De Deus O impediu Porque Deus Tinha um plano Diferente Dos planos De Paulo E por vezes Deus terá Planos Muito diferentes Daquele que eu E você Temos Na missão E ele quer Que o seu povo O povo que se levanta Para realizar Essa missão Neste tempo Esteja sensível A voz do Espírito A condução Do próprio Deus Todo poderoso Para realizarmos A missão Onde Quando Da forma Que ele Quiser Esse foi O grande Primeiro Aprendizado De Paulo Nessa viagem O Espírito Santo É quem deve Dar a última Palavra Ele Convoca Sabe O Espírito Santo Que convoca E me chama E te chama Para a missão É também O Espírito De Deus Que nos dá A visão Do que ele Quer fazer O apóstolo Paulo Foi impedido Pelo Espírito Santo Mas então Começa Essa pergunta Interior Por que Eu Provavelmente Estaria perguntando Mas senhor Quero realizar Tua obra Por que Que eu não posso Entrar em tal lugar E aí começa A pergunta De Paulo Fico imaginando Ele ali Orando Tentando entender O que Que Deus Tinha Então Num determinado Momento Ali Quando ele Está no seu Tempo de sono De descanso Deus Lhe dá Uma visão E um homem Aparece Na visão E esse homem Diz Paulo Passe a Macedônia Passem a Macedônia E ajude-nos E a Bíblia Vai dizer Para a gente Que a experiência Foi tão poderosa Dessa visão Tão profunda Que gerou Convicção Naqueles homens De que o plano De Deus Era que eles Desviassem Mudassem a rota E fossem Para a Macedônia Pregar o evangelho O Deus Que convoca Para a missão Te dá a visão O Deus Que muda A rota E o plano Te dá uma nova visão Um novo plano Para você poder Servi-lo nessa terra Fico Lembrando No nosso livrinho Desses devocionais Tem muitas histórias Personagens Homens e mulheres De fé Que Pregaram no seu tempo E fizeram grande diferença E fizeram a sua missão Aqui nessa terra Um deles Nesta semana Que eu li ali Fez muita diferença Para mim também Chamou muito a minha atenção Tocou meu coração Foi a vida de David Wilkerson E ele Foi um pregador E um jovem Que recebeu Uma visão Diferente de Deus David Wilkerson Era Morador Numa cidade Distante de Nova York Ali nos Estados Unidos E Num determinado momento Há décadas atrás Ele vê No jornal Um julgamento De sete jovens De uma gangue Que estavam sendo Condenados Por assassinato Ali em Nova York E A história vai dizer Que esse homem Esse jovem ali Ficou tão Chocado E profundamente Comovido Com aquilo que ele viu Pela televisão Que ele compreendeu Um chamado novo Uma visão nova De Deus Para a sua vida David Sai do teu lugar Sai da tua cidade Sai da tua terra E vai para lá Para Nova York Para viver no meio Das gangues Pregando o Evangelho E a história vai dizer Que esse homem Obedece Essa nova visão Esse novo chamamento De Deus Para a sua vida E esse jovem Larga tudo E vai para Nova York E ali ele começa A pregar o Evangelho No meio daquelas gangues Anos depois Ele consegue Com a ajuda De muitas ofertas A comprar Uma grande propriedade No centro ali Da Broadway Tudo para poder Ter uma casa De recuperação De jovens de gangue De jovens drogados Ali naquela cidade E assim nasceu O desafio jovem Que se espalhou Por aquela cidade Mas que se espalhou Pelo mundo E em cantos Diferentes do mundo Evangeliza e resgata Milhares de pessoas Das drogas Das gangues Das ruas Para que possam Conhecer o amor de Deus Para que possam Ter a vida transformada A salvação em Jesus Me lembro de Da história De um outro pastor Deste tempo Pastor alemão Pastor alemão Não é o cachorro É o pastor Um pastor alemão Chamado Reinhard Bonck Já esteve aqui Na nossa igreja Tenho a impressão De que esse ano Volta para um congresso Aqui Entre nós aqui E ele recebe Uma visão de Deus Sai da Alemanha Porque eu quero Que você pregue o evangelho Nos países da África E jovem pregador Sai do seu país E vai para aquele continente E começa a tentar Pregar o evangelho Em aldeias ali Em povoados Num país Pequeno da África E o Senhor Começa a abençoar O seu trabalho Porque ele foi obediente Essa nova visão De Deus Obediente A voz do Espírito E de repente Ele começa a pregar Num estádio Em dois estádios Estádio lotado E milagres E maravilhas Do Senhor acontecendo Hoje Hoje esse homem Prega por aquele Continente afora Em lugares Que são como terrenos Grandes Imensos Baldios Porque não cabe Mais nos estádios E a gente vê Relatos De congressos Que ele tem Feito ali Com toda a sua equipe Evangelística De mais de um milhão De pessoas Reunidas Para ouvir A palavra de Deus E ali o Senhor Tem realizado milagres Curas Salvação Transformação Ressurreição E a gente começa A olhar essas coisas E dizer Senhor O Deus Que chama Muitas vezes Muda a rota Te dá uma nova visão E usa a sua vida Poderosamente Na missão Me lembro de uma outra história Me lembro de um pastor De jovens Que nós tivemos aqui Na nossa época Na minha época Não na sua Na minha Me lembro do teste Da Martinha Como é interessante Ver como Deus Muda um pouco Da nossa história Dos nossos planos Para que a gente Possa realizar a missão E o teste Era um jovem Seminarista Quando começou a ser Pastor de jovens Entre nós aqui E ele tinha um sonho Um chamado de Deus Que ele fosse missionário Em Guiné-Bissau E ele começa a orar A Deus E dizer Senhor Eu quero Quero me dedicar E me consagrar A esse chamado Do Senhor Ao Senhor E esse chamado Do Senhor E ele começa a pedir Que Deus prepare Uma jovem Para que Essa jovem Tenha o mesmo Chamado Dele Para que eles Possam juntos Seguir como missionários Onde o Senhor Estava fazendo Arder o coração dele E aí ele encontra A Martinha No seminário A Marta E é curioso Nas conversas Eles começam A se conhecer E descobri Que o mesmo Chamado Para Guiné-Bissau Era o chamado Que a Marta Tinha Para Guiné-Bissau Como mensageira Do Senhor Nessa terra E então Os dois Se aproximam Se apaixonam Se casam Com um projeto E uma missão Nós queremos ser missionários Em Guiné-Bissau Mas sabe o que Deus fez? Deus os chamou Para uma outra missão E Deus os convocou Para serem missionários No Rio Grande do Sul Pastores Num dos estados Onde tem maior índice De espiritismo No nosso país E de repente Eles veem O chamado Do Espírito de Deus Novo Mudando a rota Mudando a geografia Mudando o plano E eles dizem Senhor Eis-nos aqui Usa-nos Conforme a tua vontade E eles são Hoje ainda Pastor Pastores Ali de uma Igreja que vem crescendo Vem realizando Uma obra tremenda No Rio Grande do Sul Queridos Você precisa ter O teu coração Moldável A voz De Deus Se você quiser ser O missionário de Deus Nessa terra Um dos livros Que muito Chamou a minha atenção Na minha juventude Chamava Um devocional Chamado Conhecendo Deus E fazendo a sua vontade E o autor Daquele livro Diz uma coisa tremenda Ele diz Se você quiser fazer A vontade de Deus Precisa orar E levantar os seus olhos Para perceber O que Deus está fazendo Ao seu redor Então Então Una-se a Ele Una-se a Ele Una-se a o que Deus Está fazendo E nós precisamos Ter o nosso coração Sensível A voz do Espírito Porque o Senhor Quer nos guiar Quer nos guiar Nesta missão Deus tem uma missão Para você E Ele vai Levando a gente Mudando a nossa geografia Para que a gente Possa ser Sim Agentes do reino De Deus Nessa terra E quando eu e você Estamos dispostos A fazer a vontade De Deus Então os milagres Acontecem E a bênção De Deus É derramada Na nossa vida E na vida Das pessoas Que são alvo Da nossa missão Primeira descoberta De Paulo Onde eu devo ir Onde o Espírito De Deus Me envia Você está pronto A olhar Para o que Deus Está fazendo A orar E dizer Senhor O que o Senhor quer Onde o Senhor quer De que maneira O Senhor quer Porque Deus Quer usar A tua vida Deus quer te dar Novas visões Do que Ele está fazendo E Deus quer Que você responda A esse chamado Com a mesma Prontidão Que esses homens Aqui na Bíblia Fizeram Porque quando assim Acontece Milagres do Senhor Se realizam No meio Do nosso povo No meio da nossa cidade No meio desse país E do mundo Qual é a segunda descoberta Qual é a segunda descoberta Onde eu devo ir E aí a gente vai ler Os capítulos Os versículos 13 14 e 15 Da nossa história Olha ali na sua Bíblia Acompanha comigo Diz assim No sábado Saímos da cidade Fomos para a beira do rio Onde esperávamos Encontrar um lugar De oração Sentamos-nos E começamos a conversar Com as mulheres Que haviam se reunido Ali Uma das que ouviram Era uma mulher Temente a Deus Chamada Lídia Vendedora de tecido De púlpura Da cidade de Tiatira E o Senhor Abriu o seu coração Para entender A mensagem de Paulo Tendo sido batizada Bem como os da sua casa Ela nos convidou Dizendo Se os senhores Me consideram Uma crente no Senhor Venham ficar na minha casa E nos convenceu Segundo lugar Onde nós devemos ir Para onde devemos ir Na missão Devemos ir Onde há pessoas Que tem sede de Deus Paulo tinha um costume Nas suas viagens missionárias Ele ia pelas cidades Entrava nas cidades E procurava lugares de oração Procurava sinagogas E começava pregando aos judeus Anunciando Jesus Como aquele que cumpria As profecias do Antigo Testamento Das leis E então Depois de anunciar Nas sinagogas Começava a anunciar Para os povos Chamados gentios Os povos daquelas cidades Paulo entra nessa cidade Ele começa a procurar Um lugar de oração E ele vai Correndo pela cidade Imagino Correndo Andando pela cidade Procurando Senhor Onde o Senhor me quer Qual é o lugar Onde o Senhor me quer O que o Senhor quer fazer Nesse lugar Foi o Senhor Que me chamou Foi o Senhor Que me colocou Nesse lugar Onde eu devo ir E então Ele começa a ir Pela beira do rio Procurando um lugar De oração E de repente Ele encontra Um grupo de mulheres ali E é interessante Notar isso Em busca de um lugar De oração Ele encontra Um grupo de mulheres Depois Dentre estas mulheres Uma Que parece ter Uma sede especial Por Deus Um coração pronto Disponível Para receber Da palavra De Deus Então ele Corajosamente Ousadamente Cheio do Espírito Anuncia A mensagem De Jesus E aquela pessoa Lídia Diz Eu quero E ela se rende Aos pés Do Senhor E ali mesmo Junto ali no rio É batizada E mais Não só Se converteu Não só Tomou a decisão Do batismo Mas diz Eu quero participar Da obra Venham Fiquem na minha casa Quero hospedar vocês Para que a obra Possa ser realizada Aqui nessa cidade E futuramente Nasce uma igreja Ali naquela cidade Por meio dessa moça Por meio dessa mulher Que tinha um coração Sedento por Deus Sabe queridos Há pessoas especialmente Tocadas por Deus Já Sendo trabalhadas Por Deus Ao nosso redor Tantas vezes Nós estamos Tímidos Na pregação Da palavra Mas o Senhor Quer que entendamos Que por vezes Ele tem Trabalhado Ele já está Trabalhando Ele já está Trabalhando A palavra de Deus Diz que Um Planta uma semente O outro rega Mas quem colhe o fruto Às vezes é outra pessoa Nós Pregadores Do Senhor Jesus Hoje Missionários Do Senhor Jesus Hoje Estamos sendo usados Por Deus Junto com um exército De outras pessoas Crentes no Senhor Jesus Na face da terra E há pessoas E há pessoas Que a obra Quando nós Quando nós começamos Ofereceram um presente Lá no nosso prédio E nós Nós pegamos Bíblias E começamos a conversar Eu paguei a pizza Eu paguei a pizza Peguei a pizza Estava ali com a pizza Na mão Conversando um pouco Com ele E não sei bem Como é que a conversa Caminhou Mas de repente Ele estava dizendo Para mim Sabe Seu Marcílio Lembra daquela bíblia Que você deu Para a gente Aqui uma vez Eu falei Lembro Ele falou Olha Eu leio Todo dia Eu leio Todo dia E eu fiquei pensando Que coisa boa A gente poder ouvir Um pouquinho Do que Deus Está fazendo O retorno Daquilo que Deus Pôs no nosso coração Que gostoso Depois de tanto tempo Também ter Mais uma notícia Dessa E aí A gente começou A conversar E ele disse Olha Eu sou uma pessoa Temente a Deus Eu sou uma pessoa Que ama a Deus Leia minha bíblia Eu creio no Senhor E eu falei E o senhor Está indo Numa igreja Como é que o senhor Tem conduzido isso Como é que o senhor Está com Deus E ele disse Olha Na verdade Eu estou assim Distante Falei Mas por que? Aí eu Eu fui machucado Há um tempo atrás Numa igreja E quando Falaram uma mentira A meu respeito Uma inverdade Ali Eu me desencantei E eu abandonei Tudo isso Mas eu leio A minha bíblia E aí Foi curioso Porque eu falei Eu quero orar Pelo senhor Sabe Deus quer curar O senhor Quer curar Teu coração Só precisa voltar Para a igreja Só precisa voltar Para a igreja Deus tem algo Para fazer O senhor deve Tentar dar um passo Um caminho de volta Porque o senhor Quer abençoar A tua vida Deus quer te abençoar E começamos a conversar Ali Tudo muito rápido Em alguns minutinhos E eu Terminei aquela conversa Dizendo Eu posso orar com o senhor Quero orar pela dor Nas costas Quero orar pelo senhor Ele disse Tá bom Pode orar E então Eu Com a pizza na mão Né Falei Olha Deixa eu orar com o senhor Fecha o olho aí E a gente Orou junto Falei Deus Está aqui um homem Que ama o senhor Que lê a bíblia Que busca Sabe Ele hoje está com dor Nas costas E eu queria pedir Para o senhor Tocar as costas E curar E abençoar A vida dele E aí Quando nós Terminamos A nossa A nossa oração Ele olhou para mim E falou assim Seu Marcílio Você sabe que a dor Passou Eu falei Aleluia Deus quer curar Outra dor Deus cura a dor Nas costas Mas o Deus Que cura a dor Nas costas Cura a dor Lá do íntimo Do coração E da alma E ele quer Que o senhor Volte para a igreja Queridos Tem gente assim Perto de mim E de você Tem gente sedenta Gente pronta E eles estão Procurando Quem são Os agentes de Deus Que vão cumprir Sua missão Nessa terra E que vão ser Os instrumentos de Deus Nesse tempo Deus Colocou você Onde você está Para que você Seja um agente desse Agente de Deus Na missão Para as pessoas Que estão sedentas Para as pessoas Que estão prontas A dizer Sim senhor Eu quero Eu quero E nós vamos ter Surpresas Assim como Aconteceu com Lídia Quem sabe Essa pessoa Para quem você Vai anunciar Jesus Seja um pastor Do futuro Um missionário Do futuro Um líder De célula Do futuro Um plantador De igreja Porque Deus Pode fazer milagre E esses corações Estão prontos Para receber Eles estão Perguntando Quem é O agente de Deus Que vai matar A minha sede Que vai ajudar A encontrar aquele Que pode matar a sede Aquele que é Água viva Água Que é o senhor Jesus Você é esse Agente de Deus A terceira A terceira Descoberta De Paulo Nessa viagem Se encontra ele Nos versículos 16 a 18 Diz assim A palavra de Deus Certo dia Indo nós Para o lugar De oração Encontramos uma escrava Que tinha um espírito Pelo qual Predizia o futuro E ela ganhava Muito dinheiro Para os seus senhores Com adivinhações Essa moça Seguia a Paulo E a nós Gritando Esses homens São servos Do Deus Altíssimo Eles anunciam O caminho Da salvação E ela continuou Fazendo isso Por muitos dias Finalmente Paulo ficou indignado E voltou Se disse Aquele espírito Em nome De Jesus Cristo Eu lhe ordeno Que saia dela E no mesmo instante O espírito A deixou Sabe queridos Outro ambiente Onde nós devemos Cumprir nossa missão É onde há Escravidão espiritual Há pessoas Que estão sendo Escravizadas pelo inimigo Perto de nós Aqui dentro Dessa cidade Ou lá No outro País No outro canto Dessa terra Há pessoas Escravizadas espiritualmente E o Senhor Levanta A sua igreja A mim E a você Para serem aqueles Que pregam Anuncia um evangelho Que transforma Que liberta As pessoas Da escravidão Interessante Nessa história Ela Algumas coisas Dignas de nota Ela era escrava Não era dona de si Ela era fonte De riqueza Para os donos Dela Com as suas adivinhações Então ela predizia Ali o futuro E as coisas E pessoas Ganhavam dinheiro Ali com aquelas Adivinhações E eu não sei Se foi por isso Que Paulo Esperou alguns dias Para não Mexer demais Na ordem das coisas Mas O ponto é Quando chega Num determinado lugar Num determinado momento Paulo não aguenta mais aquilo E ele sabe Que há Uma intenção maligna Que há uma possessão maligna Que o inimigo Está tentando Perturbar A ordem E a missão Mas que o inimigo Está escravizando Uma pessoa E então Ele com a autoridade Que tem no nome de Jesus Diz Olha Sai Para com esse negócio E a palavra de Deus Demonstra isso De tantas maneiras Diferentes E mais uma vez Nessa história Que há Autoridade Naquele Que cumpre a missão Em nome de Jesus E quando Paulo Cheio da autoridade Que Que vem Daquele Que conhece a Cristo E que é cheio Do Espírito Santo De Deus Anuncia Ordena Que aquele Espírito Saia Imediatamente Aquele Espírito Saiu E aquela moça Pôde ter libertação Queridos Há pessoas Que estão sendo Possessas Que estão sendo Opressas pelo inimigo De maneiras Muito diferentes Hoje E nós Somos enviados Por Deus A essas pessoas Também Nós somos Enviados por Deus A essas pessoas Também Essa semana Nós vimos aqui Na cidade Muita coisa Acontecer Nós aqui Pai e mãe E adolescentes Também O pessoal aí Está sabendo De tudo isso Índice de suicídio Aumentando no Brasil Adolescentes Que Se suicidaram Essa semana Aqui na cidade Ou tentaram Suicídio aqui Essa semana Aqui na cidade E sabe queridos Nós precisamos Abrir os nossos olhos Porque muito mais Do que uma questão Emocional Uma questão social Ainda que possa ser Social E emocional Esta também é Uma questão Espiritual Há uma mente Por trás De todas Essas coisas Uma mente Satânica Satanás Tentando Matar Tentando Destruir Aquilo que Deus Quer fazer Na vida da gente A palavra de Deus Diz Que o inimigo Vem para matar Roubar e destruir Mas há libertação E vida Quando o evangelho De Jesus É anunciado Porque ele É o poder De Deus Para todo aquele Que crê Há libertação Há salvação E nós Precisamos anunciar Muito mais Do que discutir Se nós devemos Ver determinadas Coisas Ver a lista Ou Ver o filme A série que está passando Sobre esse tipo De coisa Muito mais do que isso Nós precisamos Dobrar os nossos joelhos Orar Interceder Pela nossa juventude Pelas nossas famílias E nós Precisamos agir Precisamos anunciar O evangelho de Jesus Neste tempo Na nossa sociedade Porque o evangelho De Jesus É aquele que tem O poder Para a transformação O Espírito Santo De Deus Vem Visita Transforma Liberta E nós Precisamos fazer isso Fiquei me lembrando De algo interessante Porque uma das coisas Que foram Faladas aqui Nesta semana É que Algumas pessoas Começaram a tentar Criar listas do bem Eu falei Que coisa boa Porque a gente Aqui na nossa Campanha de 40 dias Criamos uma lista Dessa No nosso Projeto Células em missão Nós temos ali Uma lista De 40 ações Que são atos De bondade Atos de amor Na cidade Para que a gente Possa mostrar Jesus Para as pessoas Mostrar o amor De Deus E ali tem Dicas diferentes De como a gente Pode fazer E olha Não é só Para uma célula É para você Baixa lá no site Na página De células Ali onde tem 40 dias Você vai ver lá Cartais Projetos Células em missão Você pode baixar Você pode ter acesso As 40 dicas Você pode fazer Coisas diferentes Como por exemplo Distribuir marmita Nas estações Tubo Para as pessoas Ali Para os cobradores Das estações Tubo Você pode Dar um Um chocolate Alguma coisa assim No seu prédio Como eu falei aqui Que eu já dei bíblia Em uma determinada vez Para a galera Que gosta Tem dicas Daquelas mais diferentes Olha Aumenta o lanche De alguém Na fila Da lanchonete Olha Isso aqui é um presente De Deus Para você Tudo Para a gente Mostrar Amor de Deus De maneiras Cativas Das mais diferentes Mas o Senhor Usa a tua vida Para libertar os cativos Creia nisso Vá Ousadamente Em nome de Jesus Porque o Senhor Quer libertar Hoje Me lembro de uma das viagens Que eu fiz para o Chile Quando eu era jovem Ainda sou né gente Ainda sou Mas quando eu era ali Bem Jovem Ainda no seminário Me lembro de uma vez Que eu fui fazer uma viagem Missionária Para o Chile E nós fomos Para umas ilhas Bem no sul Do Chile Há mais de vinte e poucas horas De ônibus Ali Da capital E naquelas ilhas Um arquipélago Ali Muitas ilhas Ali naquele lugar A palavra de Deus Praticamente Não era pregada Havia muita feitiçaria Nas ilhas Os pescadores Muita crendice Eu me lembro Batemos na porta Batemos na porta E nos apresentamos Nós somos um grupo aqui Que está falando do amor de Cristo Durante esses dias aqui Viemos passar dez dias aqui Nas ilhas E aí aquela senhora Ela disse Que bom Entre aqui Comemos Falamos o que a gente gostaria de fazer Ela disse Vem Fica aqui na casa paroquial E façam os cultos aqui Porque o nosso povo Precisa ouvir do evangelho Que coisa boa A gente estava no meio Ali Daquelas ilhas Com tanta feitiçaria E povo cristão Dando a mão Estávamos ali Junto com a igreja católica Pregando o evangelho De Jesus E ali Algumas das pessoas Puderam se converter E conhecer o amor de Jesus Naquele tempo Ter libertação Da feitiçaria Porque o Senhor liberta E o Senhor quer usar a tua vida Eu mal sabia falar Aliás Não sei falar espanhol direito Nem até hoje Era tocador de violão Fazia pouca coisa ali Mas a gente podia orar E juntos Naquele grupo Com quatro, cinco jovens Fazer diferença Na vida de algumas pessoas Deus Chama você Para libertar os cativos Hoje E esse é um Um dos ambientes É onde nós devemos ir Fazer a missão A prefeitura da nossa cidade O pastor Nilson falou aqui Eu quero ainda apontuar A prefeitura da nossa cidade Está chamando igrejas E instituições Que possam nos ajudar Aqui nesse inverno E o projeto do inverno É para que nós Como instituições Que fazemos obras de caridade Etc Ação social Alimentemos as pessoas de rua Da nossa cidade Nesse inverno Durante quatro meses E sabe queridos Nós aqui Na igreja Fomos chamados E convidados Para participar dessa obra Que começa agora Dia três de maio Nós temos De maio a agosto Cinquenta e duas Ou cinquenta e três Oportunidades De pregar o evangelho Nessa cidade E libertar Os cativos E os oprimidos Que estão nas ruas Em nome de Jesus É tempo de você Se levantar Vem aqui De tarde Cozinha uma sopa E vai Separa um pouquinho Do teu tempo Para entregar Essa sopa No final da tarde Para quem está precisando E Deus quer usar você Quer usar igreja hoje Quer usar igreja Nesse inverno Mas queridos Se eu e você Não respondermos Ao chamado de Deus Deus vai levantar outros Esse é tempo De a gente responder A esse chamado Os agentes da missão Precisam ir Libertar os cativos Se você quiser participar disso Você pode depois Procurar a ação social No final do culto E dar o seu nome Mobiliza algumas pessoas Vem fazer o bem Vem falar do amor de Jesus Vem pregar o evangelho E libertar os cativos Outro lugar Onde nós devemos ir Se encontra no versículo 16 Segunda parte Versículo 19 Que diz assim A palavra de Deus Essa moça Ganhava muito dinheiro Para os seus senhores Com adivinhações E percebendo No versículo 19 Percebendo que a sua esperança De lucro Tinha se acabado Os donos da escrava Agarraram Paulo e Silas E os arrastaram Para a praça principal Diante das autoridades E o texto depois vai dizer Que eles foram presos Queridos Nós devemos ir também Onde há resistência Ao evangelho Porque os resistentes Ao evangelho Também precisam Conhecer o amor de Cristo Que transforma Sabe? O resistente É aquele que Vê a obra de Deus Mas ainda está Com o coração duro Endurecido E não se entrega A aquilo que é A manifestação Da graça de Deus Quando percebe E às vezes demora Mais tempo E não é porque Ele é Mais duro A mensagem Do evangelho Que nós devemos Abandonar Esta pessoa Na nossa missão Há projetos De Deus Para aqueles Que são resistentes Ao evangelho Talvez ali Esses homens Que eram donos Dessa escrava Fossem Provavelmente O que a gente pode Perceber aqui no texto Duros E corações Endurecidos Para o evangelho Por causa do lucro Por causa do dinheiro Por causa dos benefícios Que tinham Com as adivinhações Pelo poder Talvez A influência Que tinham Naquela comunidade Por causa Das adivinhações Que essa mulher Tinha ali no meio Mas sabe queridos Há corações Endurecidos No meio Da gente Por causa das tradições E as culturas religiosas Das famílias Há corações Endurecidos Porque a tradição Familiar Aponta para uma Determinada religião E às vezes a gente Não busca E não conhece Essas pessoas Não conhecem O amor de Deus E não se rendem A graça de Jesus Mas elas Precisam De homens e mulheres Que investam nelas Ainda que O coração Esteja endurecido E é interessante Olhar Para o final Dessa história Para a gente perceber Como Deus faz E como Deus trabalha Mesmo quando Aparentemente Há corações Endurecidos No final Do nosso texto Vai dizer Que o próprio Carcereiro Dono ali Chefe da prisão Provavelmente Aquele que Administrava o castigo Para os aprisionados É tocado Pela mensagem Da graça de Deus De um jeito tremendo E a história E a história vai dizer Que Num determinado Num determinado Momento Numa noite Há um terremoto Naquela cidade E As portas Das celas Dos aprisionados Paulo e Silas Estão ali Como prisioneiros Agora Né? E as portas Das celas Se arrebentam Enquanto eles Estão louvando A Deus E no meio Do louvor O terremoto Acontece As portas Das celas Se abrem E o carcereiro Olha tudo aquilo E diz Misericórdia Agora Né? A palavra de Deus Vai dizer O texto Vai dizer Que ele temeu Pela sua própria vida E começou a querer Tirar a própria vida Porque todos Iam fugir E Paulo e Silas Diz Não faça mal A si mesmo Não faça esse mal Estamos todos aqui E o Senhor Realiza coisas tremendas Sinais tremendos Milagres tremendos Para mudar o coração Daqueles que tem Coração endurecido Alguns de nós Alguns desses Estão perto de nós Alguns desses Fazem parte Das nossas casas Das nossas famílias É gente que ouve Do evangelho E vai A gente ora E ora E as vezes demora Dez, doze, quinze Vinte anos Para essa pessoa Se render aos pés Do Senhor Jesus Quero dizer uma coisa Para você Não desista Não desista Intercede Ora Investe Continua Porque o Senhor Quer salvar Também Aqueles que estão Com o coração endurecido Aqueles que são Resistentes ao evangelho A obra do Senhor É para todo tipo De pessoas E Ele quer você Nessa obra Me lembro Pastor Ari Veloso Quando era pequeno Morava em São Paulo Já há mais de trinta anos Atrás Ele Começou a ter no coração Um desejo novo Pregar o evangelho Na cidade de São Paulo Para a comunidade Mais Classe alta De São Paulo E Ele disse Há tanta carência espiritual Na classe alta Como na classe baixa E Ele começa a fazer Algo novo ali Prega o evangelho Usa bandas de música Para poder pregar o evangelho Ali naquele lugar E pessoas começam A se converter E o discipulado Começa a acontecer E milagres aconteceram E aquela igreja A igreja Batista do Morumbi Lançou Discos naquela época Não era nem CD Discos Louvores Músicas que foram mudando A nossa maneira De adorar a Deus Nas nossas igrejas E foram instrumentos De Deus Para a conversão De muitas E muitas E muitas E muitas Pessoas Porque Deus Tem planos Para aquele Que tem coração Endurecido E Ele quer usar Nossa vida Na vida Dessa gente também Quando você vai Responde Ao chamado De Deus Se torna um missionário Nas mãos de Deus Missionária Nas mãos de Deus Os milagres Os sinais Como nosso pastor Tem dito Os sinais De Deus Acontecem Queridos Deus Deus quer usar Sua vida Deus quer usar Sua vida Ele quer Levantar você Para essa obra Nesse tempo Onde você deve ir Jerusalém Judeia Samaria Até os confins Da terra Onde você deve ir Aqueles que tem sede Aqueles que estão Aprisionados Por Satanás Aqueles que Tem coração Endurecido Onde o Espírito Santo envia E o Senhor Diz na sua palavra A Seara É grande A Seara É grande Mas os trabalhadores São poucos E Deus Chama você Para essa missão Nesses dias Para que uma Santa obra de Deus Revolucionária Aconteça Na nossa cidade Dentro da tua casa No nosso país Carente Nesse mundo Perdido E nós precisamos Dizer Senhor Eis-nos aqui Eis-nos aqui Eu queria orar Com você Nessa noite Porque É tempo De dizer Senhor Eu quero Eu quero Responder Ao teu chamado Eu quero Ser o missionário Do Senhor Nesse tempo Eu quero Estar sensível A tua voz A voz do Espírito Que diz É aqui É nesse lugar Não É com essa outra pessoa Vai em nome de Jesus Eu quero Eu quero Eu quero Estar sensível A voz do Espírito Santo De Deus Eu quero Eu quero Ser instrumento Para as pessoas Que estão sedentas E eu creio Queridos Que quando eu E você Nos levantarmos Como povo De Deus Como igreja Do Senhor Aqui Nestes dias Nessa Curitiba Com medo Com medo Das listas Azul Rosa Sei lá o que Quando a gente Se levanta Para pegar o evangelho Milagres E sinais Do Senhor Acontecem O Espírito Santo De Deus Falou no seu coração Eu queria orar com você Se o Espírito Santo Falou no seu coração Eu queria que você Ficasse de pé No seu lugar Para que a gente Possa como igreja Se apresentar Senhor Usa a minha vida Usa a minha vida Senhor Quero estar sensível A voz do Espírito Senhor Eu quero Responder o teu chamado Senhor Eu sou Só Eu Só eu Simples Sem muitas Sem muito conhecimento Sem muitas estratégias Mas eu creio Eu creio Que a obra é tua Que o Espírito vai A minha frente Que o Espírito Santo Convence as pessoas Do pecado Da justiça Do juízo E por isso Eu quero ir Eu quero realizar A tua obra hoje Eu quero que o Senhor Use a minha vida Lá em casa No trabalho Lá no trabalho Nessa próxima terça-feira Dezenove e trinta Nós vamos nos reunir Com empresários Que assim como o Flávio Que você viu no vídeo Vão começar A realizar estudos bíblicos No seu trabalho Na sua empresa Se é empresário Está interessado Em começar algo novo Dezenove e trinta Terça-feira No sexto andar Nós vamos conversar juntos Abre a tua empresa Abre teu coração Para ser agente de Deus Na tua empresa É na tua casa É na empresa É na tua rua É no teu prédio Como a gente fez Lá em casa Deus quer levantar Levantarmos para pregar o evangelho E o Senhor irá A nossa frente E realizará maravilhas Creia E vá em nome de Jesus Vamos orar? Feche seus olhos Pai querido Muito obrigado Pela tua palavra Ó Deus Ó Deus Que nos encoraja Que nos toca Que nos toca Que nos chama E faz uma obra Melhor Pessoas com medo Pessoas com medo Fechando as portas Vai a nossa frente Vai a nossa frente Vai a nossa frente Senhor Usa a nossa vida Nós oramos Em nome de Jesus Amém 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 Amém